O programa Pânico de hoje está festivo, por isso mesmo vamos chamar ele agora Tubarãozinho e o nosso Botecão do Pânico, vamos lá, roda aí Olha que aventura diferente, a aventura bonita é o Botecão do Pânico Aqui diretamente do Rio Grande do Sul, Ratinho Ah meu povo, eu tava atrás da moita, dando aquela trançada Porque é festa na música Roda aí que o Sotete está bom hoje Paulo Fernandes, é o seguinte Aconteceu semana passada aquilo que o Brasil inteiro, né? É verdade Queria saber Show de André Bocelli Você ficou espantada Caramba, esse André Bocelli canta bem, hein? Toma um sapatinho Carlinhos Jesus Botando os gravetos pra dançar A Siri Ema da TV Brasileira Pessoal a gente confunde muito com o Ralph, do Christian Ralph Manda um abraço pro seu primo lá, o Amin Amin querido, um abração pra ti Rosemary, você podia cantar uma música da época do Emílio? Ai, cadê o Emílio não tá aí não, né? Você tá falando igual a Suzana Vieira, sabia? Você sabe o que as pessoas acham que é gente aparente? Roberto Carlos já foi apaixonado por você Não me complique, vai Sério? Eu vou ter que ir Manda um abraço pro Robertão Não, eu vou mandar pro Emílio Emílio! Emílio! Um beijo pra você, ó Emílio! Emílio! Qual é a mulher da Rede Globo que tem mais bafo de cachaça na hora de fazer aquele beijo técnico? É a Mel Lisboa Agora eu vou falar uma que vai tremer a terra, a Sandy Eu não vejo a Sandy fazendo qualquer tipo de coisa Ela já falou em rede nacional um negócio que... A Sandy falou de uma maneira bacana Falou, cara, acho que toda forma de prazer é bem-vinda e é verdade Você convenceu tua esposa com esse argumento da Sandy? Não precisa que a minha mulher, ela já é super convencida de tudo Pra bom entendedor, a minha palavra basta, né? Grande Pericles! Troca de terno aí, vamos ver É o troca-troca do Faustão Mel Olha aqui, é isso aí, pessoal! Hoje, você ganhou algum troféu aqui hoje? Não, não, eu homenageei a Paula Lima É, realmente ela vale a pena, uma bela homenagem pra ela Eu também homenageiro a ela Eu quero dançar Grande Ivalinhos Aê, garotada! Tá imitando o Bozo Você é imitador também, não? Depende Depende Eita! Olha um show de talentos aí, meu A grande imitação de Caetano Veloso, ó, louco Não sei Ivalinhos imitando o Silvio Santos, meu Ô, louca, senhor É melhor ir pra novela mesmo, vai pra novela Festa da música, você sabe que é possível bandas de outros estilos juntarem com bandas de outros estilos É possível ter uma junção de Wesley Safadão com Tico Santa Cruz? Já teve, a gente já fez, é, misturas tipo É você com o cu, cara do... Do... Esqueci Você já pensou em fazer um dueto com o Sérgio Reis? Nessa casa tem goteira, pinga nem mim, pinga nem mim E nessa casa tem goteira, pinga nem mim, pinga nem mim Malandramente, malandramente Malandramente Qual é o melhor momento pra se fazer uma rima? Eu gosto de fazer de madrugada De madrugada, pensando naquela mulher gostosa Vou falar em mulher bonita Vem pra cá, MC Vesga Eu sou MC Vesga Que gosta de causar Quando cheguei eu apavoro Pois... Sensacional Olha o meu corpite Olha aqui, olha aqui É que ela enxerga de um jeito diferente Um jeito que a gente não vê, né? Posso falar, você foi eliminada das eleições, não foi? Fui Então vai ser eliminada do Botecão também, tchau Beijo, ó Caio Castro Você já foi pro Botecão? Não sei de vontade de ir no banheiro, hã? Vai primeiro no banheiro. Vai lá no banheiro. Daqui a pouco você não pode perder. Caio Cassio no botecão. Você ficou espantada. Caramba, esse André Bocelli canta bem, hein? Já sentou no botecão? Então senta aqui, vem cá. Tô de regime. E se no regime ele falar assim, Fala, Capra, você vai ter que ficar um mês sem sexo. Aí eu vou ficar gordo. Como é que você faz para contribuir com a natalidade? Eu malho bastante. Você malha? Quem malha assim cresce aqui. Eu cresço aqui, entendeu? O senhor recebeu no seu WhatsApp aquele... Não, mó mancada. Não quero nem falar. O foreno do salame? Todo mundo recebeu. Filho do catra aqui do lar. Não, é... É da mesma etnia. Coloca aquela foto da gostosa, vai clicar, é o negão. Oi. Essa é a maior mancada. Eu tô fazendo uma campanha. Troque o negão do negoção pela negona do burrão. É interessante essa pauta. Quem é esse rapaz? Quem é esse cara, mano? A gente podia ir atrás dele, né? Eu não, vai vocês. Se fosse na G Magazine, ele caberia numa página em duas, três ou quatro? Tinha duas edições. Uma pro saco da boeta. Coitado de mim, né? Mas se eu for posar nu, eu vou posar num gibi, cara. Porque pô... Eu achei que era tudo as moedas do catra. Pensando que vinha hoje aqui, fez um funk pra vocês. Eu conheço muito cara que se diz dominador. Sai do baile com as cachorras. E na cama ele berra. Enterra, enterra. Eu quero é fio terra. Eles querem é fio terra. Sai daqui, ó. Vamos ver se vocês são boas também no teclado. Dedilhar ou nunca dedilhou? Não, dedilhar depende, né? Você não vai tocar mesmo? Não vai tocar? Então senta. Eu também não sento e não toco. Então chupa, vai. Concurso maior tecladista do Brasil. Qual que você vai tocar? Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vou dizer Amar não é pecado se eu tiver errado Ah, deu um choquinho aqui, né? Eletrizante essa música aí. Sabia que ia ter um bagulho. É o piano elétrico. Gente, vocês estão em casa. Às vezes vocês falam Mano, será que é verdade tudo que acontece lá no Pânico? É verdade. Foi o Luiz Escavon que mandou esse teclado. Ô Escavon, vai pra... Alcione! Alcione emagreceu. Imitação da Alcione. Garoto, maroto, travesso! Já que é festa da música, dá pra você cantar aquela música do Chitãozinho Chororó? Ah! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Tô negando as aparências, disfarçando as evidências... Tirar o emprego do menino, sai? Já ficou preso no elevador? Eu não me livre, eu tenho claustrofobia. Pânico ainda aqui? Mas eles são umas pestes. Alcione, o que aconteceu com a Sandra de Sá, que não está aqui presente? Eu sei, eu não sei a lista de convidados. E todo ano, a Sandra de Sá dá um beijo no Gugu. Não, dá um beijo. Será que ela não veio? Quem tem que dar o beijo? Vamos lá. Não, na boca, na boca. Vem cá, é beijo de língua. Não vou dar. Só te disser, língua. Por que é que tem que ser assim? Se o meu beijo é junto, enfim. O dia que era do instante, nem mil alto-falantes vão falar por mim. Amor... Matheus, que saco! Toda hora você vai me interromper, não consigo terminar! Tiota! Precisa bater! Precisa bater! Precisa bater! Me fala, princesa! Minha saliente! Obrigado, Alcione! Vocês vão transar agora! Ela é muito safadona dela! Caio Castro! Obrigado pela compreensão. Fez uma cagada? Não, só mijadinha. O que aconteceu com as tatuagens? Tinha uma tatuagem aqui, cadê? O Gustavo Lima pegou pra ele. Sumiu! Vamos falar de Bruna Marquezine. Você que pegou a Bruna Marquezine na novela da SETO. Como é que é a pegação cênica? Você tem que ter uma grande concentração ali pra não olhar praquilo e falar... Essa perereca é selvagem. Quantas pessoas tem no SETO? É gente pra ***. Então, você não vai ficar à vontade ali. Agora, por que que vazou aquilo? Aquele vídeo da mão na teta. Desculpa a minha ignorância, mas vazou o quê? Não viu? Não, não, não vi. O que que vazou? Ah, peraí. Eu olho isso aqui todo dia. Mas vazou o quê, pessoal? Olha lá, o negão da *** que é negão da ***. Cara, só tem p***. Só tem pinto aqui. Só tem pinto aqui. É o grupo de Porto Alegre, pô. Achamos Bruna Marquezine. Eita! Isso vazou? Isso vazou, cara. Isso... Ah, isso é cena. Vazou antes de ir pro... Marketing, mano. Você acha que é marketing? É cena. Isso aí é trabalho artístico. Olha quanta gente assentou aí. Maravilhoso. No próximo vai ter minha foto aí? Não. Só que vai ser o banner inteiro. Melhor que a foto aqui. A foto aqui vale mais, né? A foto na pinga. Quem é? A pinga Oscar Magrini. Ele tomou 10, é década. Toda pessoa que vence fica com a foto aqui. Qual que é o copo? É o copinho de choque. Esse pequenininho aqui. Não é tão fácil assim. Eu quero saber se Daniel Del Sarto vai passar o nosso querido Oscar Magrini. Eu acho que você não vai conseguir. Eu também acho que não. Eu não tenho maturidade nem em organismo pra tomar 10. Pede consensualidade pra ele virar 11. Vai, vira 11, gostosão. Eu te amo, pinda. Ai, minha nossa. Ai, meu Deus. Agora vai ter que virar 11. Presuntinho rosado. Agora vai ter... Só o Pânico conseguiu. Alô, Jair Rodrigues. Essa é pra você. É 3, é 2, é 1. Vai, vai. É 3. Ah, picadinha. Vou virar agora. 11, é 1. Vai lá, é 3, é 2, é 1. Vai, 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 vai. Puta que o pariu. É bom. Você viu que eu tô fazendo cúmplice de um resgate? É mesmo, bicho. E daí? Ele tá enrolando porque a mulher... Não vou dar conta de bebê. Ele vai tomar todas. Bom filho a casa torna. Será que ele vai conseguir bater Oscar Magrini? Mãos pra cima. Em homenagem Oscar Magrini. Manda chupa Oscar Magrini. Vai lá. Paula Fernandes. Que coisa. Quanto tempo. Paulinha. Olha tua foto ali. Eu não bebi. Só comi. Dá uma olhada na foto dela. Você fez ou não fez bichectomia? Bichectomia. O que é bichectomia? Dá pra você explicar? Bichectomia eu não sei. Bichectomia é aquela cirurgia que você tira gordura da bochecha. Tem que fazer uma cirurgia nesta área seu, né? Primeira vez aqui em Porto Alegre? Canela é ótimo. Esse festival era de canela. Não é mais em canela. Agora é de joelho, de coxa. Paula Fernandes esteve com o Ratinho recentemente. Eu ensinei pra ele aquela dancinha lá da Chanel. Uma dança estranha, né? Um negócio assim. Como é que é a dança? Tem um ventilador aqui na frente? Tem, mas não vai rolar. Eu passei laque no cabelo. Mas é muito engraçado. Todo mundo me pede pra dançar aquilo lá. Nem lembro. Mas o que é? Me deu uma louca na Paula Fernandes. Eu não sei. Eu tava possuída naquele dia. A pergunta do Nelson Rubens. E aí? Vai casar? Ai, meu pai. Uma hora acontece. Ok, ok. Paula Fernandes. A gente vai entrar no casamento? O que acontece, né? Tem que ver com o maridão lá. Quem manda em casa? O maridão ou você? Ele sempre dá a última palavra. Sim, senhora. Ele gosta de dar chicotada? Anestesia. Ele é dentista. Ele preenche os canais, né? Vocês estão muito maldosos. Não. Faz um clareamento. Você que tá perguntando, ó. Vamos continuar comendo. Vamos continuar. O Fernandes tá com fome. Tem uns meses que isso aqui tá aqui. Se eu morrer, produção. Isso aqui, tá? Você tá numa larica hoje. Gente, eu não comi até agora. Produção, por favor. Ela acabou com amendoim aqui, ó, galera. O Paulo Fernandes é o seguinte. Aconteceu semana passada aquilo que o Brasil inteiro, né? É verdade. Queria saber. Show de André Bocelli. O que tem ali? O que aconteceu? Eu acho que ela esqueceu a letra. O que pode acontecer quando você tá nervosa? Quando vocês esquecem a letra? Quais são as frases mais típicas? Quero ouvir! Você ficou espantada. Caramba, esse André Bocelli canta bem, hein? Aí ficou ali olhando pra ele e não cantou. Não, gente. Eu cantei as minhas duas partes. Mas você ficou um minuto e meio sem cantar. Mas não era pra eu cantar mais. Tinha uma parte lá que tinha que... Não era eu que ia fazer. Ah, não era você? Então explica de novo. Não era eu. A parte que eu tinha que fazer eram os dois versos. Foi o que o maestro passou pra mim. E o restante disseram que a soprano não ia fazer. Só que na hora que eu ia entrar no palco, disseram que a soprano não ia fazer porque ela tava com problema de voz. Não deu pra falar com ninguém, não avisaram pro André. Teve uma hora que ele olhou pra sua cara, não teve uma hora que ele olhou assim e falou Ué, você não vai cantar, não? Ele não a enxerga, então não podia dar um toque nele. Como você é burro. Tipo assim, olha, André. Aí começou, eu fiz os dois versos. Acabou a minha parte. E a impressão que deu pras pessoas de casa? Realmente, não sabia a música. Se você quiser cantar, você pode ficar à vontade. Era impossível terminar a música naquele tom, porque eu sou contra alto. Você reparou que não falaram do outro número? Eu fiz três números. Internet é maldoça, né? Dizem que ele faz assim. Agora eu virei a rainha dos memes, né? Alza Fernandes. É brincadeira. O palavrão na p**** de pariu, viu? Que fique bem claro, eu realmente só tinha aquela parte pra fazer. Eu acho que foi um erro de produção e um erro de comunicação. Me avisaram pro bot ele? Não foi falha de memória, então. De jeito nenhum. Você sabia a letra? Eu não sabia a letra toda. Você esqueceu na hora? Não. Depois a gente deu o palavrão de novo. Eu não sabia a letra. Eu estava lendo a letra. Na minha frente tinha uma letra. Eu estava lendo os dois versos. A gente decidiu isso lá na hora. Aí eu fiz os dois versos e a menina ia fazer e ela não... Aí deu essa confusão toda.